Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desfaziei, não Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber É, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E é só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Saúde-se Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Música Legenda Adriana Zanotto